Música Na primeira sessão extraordinária desta terça-feira, os parlamentares analisaram a mensagem do governo que estabelece alíquota máxima de 18% para serviços considerados essenciais. A medida regulamenta a Lei Complementar Federal 194 de 2022, que definiu quatro setores como essenciais combustíveis, energia elétrica, comunicações e transporte coletivo. Se aprovada, a lei vai substituir o decreto do governador de 1º de julho deste ano. A proposta recebeu 35 emendas e outras sugestões podem ser apresentadas até a próxima quinta-feira. Com as emendas, o texto segue para análise das comissões. Na verdade, o decreto do governador está respaldado pela Lei Complementar 194 do governo federal, que está judicializado, que tem uma primeira audiência já marcada por dia 2, a princípio, dia 2 de dezembro, com o ministro Dilmar Mendes. Então, isso, na verdade, é o começo de um entendimento e o governador está respaldado na Lei Complementar 194 de 2022, que teve a redução do imposto do ICMS. Então, isso é o começo de um diálogo que, na verdade, está judicializado. Pode ser criada no Estado a área de proteção ambiental estadual do Médio Paraíba. Serão pouco mais de 11 mil hectares entre os municípios de Resende, Itatiaia, Porto Real, Coatis, Barra Mansa, Volta Redonda, Pinheiral, Barra do Piraí, Valença, Vassouras, Rio das Flores, Paraíba do Sul e Três Rios. A APA-MED terá um conselho constituído por representantes de órgãos públicos, organizações da sociedade civil e população residente. O governo do Estado vai ter cinco anos para elaborar o plano de manejo da área de proteção. A proposta do deputado André Siciliano recebeu 14 emendas e terá prazo até quinta-feira para receber novas sugestões. Retorna para a segunda discussão a proposta do ex-deputado Atila Nunes, que pede a criação do Programa de Prevenção da Saúde à doença de Gaucher. As principais características observadas nessa doença são o aumento dos órgãos como fígado, baço e rins, diminuição do número de plaquetas e doenças ósseas. Os sintomas mais comuns são fadiga, sangramentos, principalmente do nariz, dores nos ossos, fraturas espontâneas, cirrose, fibrose, varizes de esôfago e desconforto abdominal. Também na pauta, projeto do deputado Valdeque Carneiro e do ex-deputado Renato Cozolino, que autoriza o governo a criar o curso de pré-vestibular gratuito para alunos que estudaram em escolas públicas. As vagas serão preenchidas da seguinte forma, 70% para estudantes de escolas públicas, 20% para qualquer interessado após realizar o processo de seleção e outros 10% para pessoas com mais de 60 anos que não possuam curso superior e que tenham renda inferior a três salários mínimos. A proposta retorna a pauta para mais uma votação. Na verdade, o que se propõe essencialmente é que a gente aproveite este acervo de escolas instalado no Rio de Janeiro. São quase 1.300 escolas na rede estadual de educação e uma parte delas, talvez definidas como polos regionais, como polos estratégicos, pudessem cumprir também, além do papel de fazer a formação básica, ordinária, convencional, possam ajudar também os estudantes que estejam concluindo o ensino médio a melhor se preparar para os exames preparatórios e para o Enem também. Já o projeto do deputado Márcio Canella altera a lei com as diretrizes para acessibilidade e mobilidade de pessoas com deficiência. O parlamentar acrescenta dois subartigos para incluir profissionais de libras, audiodescrição, publicações em braile em todos os projetos culturais patrocinados ou fomentados pelo poder público. O texto recebeu 15 emendas e retornou às comissões para análise. Pode ser criada no Rio a carteira de identificação para o paciente hemofílico. No documento devem constar informações sobre a patologia, as medicações utilizadas e recomendações em casos de emergências e urgências. O projeto do deputado Daniel Librelon recebeu cinco emendas e vai ser analisado pelas comissões. Na segunda sessão extraordinária foi discutida a proposta do deputado Jair Bittencourt, que estabelece prazo até dezembro de 2023 para o controle e substituição da frota escolar do Estado. O texto altera uma lei de 2018 que estipulava o prazo até dezembro deste ano. A legislação em vigor determina que os veículos da frota do Estado ou terceirizados devem ter certificado de registro e licenciamento de veículo emitido pelo DETRAN, classificado na categoria de transporte escolar. O projeto aprovado segue para análise do governador. Discutido também o projeto do deputado André Siciliano, que autoriza a CEDAI a criar subsidiárias integrais. A empresa vai poder participar dessas subsidiárias de forma minoritária ou majoritária, desde que os projetos tenham autorização da Alerje. A proposta determina ainda que os novos negócios da CEDAI devem ser submetidos previamente ao Conselho de Administração da empresa e que os funcionários do quadro permanente da companhia devem ser aproveitados nas novas subsidiárias. O texto recebeu 19 emendas e será analisado nas comissões. Concessionárias de transporte público do Rio podem ser obrigadas a manter bilheterias com atendimento presencial em todas as estações de trem, metrô e barcas. Esses locais devem ter no mínimo dois pontos em cada acesso das estações e as bilheterias existentes não podem ser substituídas por atendimento eletrônico. Quem descumprir a norma pode ser multado em até R$ 200 mil em casos de reincidência. O projeto do deputado Helio Omar Coelho recebeu uma emenda e volta às comissões. Tem que ter toda a estação, no mundo inteiro é assim. Como é que você tem uma estação onde o passageiro chega nessa estação, ele tem que ter um bilhete para ele entrar e poder usar do serviço. Ora, se ele não tem cartão, tem que ter uma bilheteria para ele alternativa, que é oferecida para o usuário, é um direito do usuário. O usuário quer viajar, ele tem que ter o direito e a garantia de que vai viajar. E as crianças que tenham sido diagnosticadas com câncer no estado do Rio devem iniciar o tratamento em até 30 dias após a identificação da doença. É o que diz o projeto do deputado Rosenberg Reis, que recebeu três emendas e vai ser analisado pelas comissões. O Rio pode ganhar uma política estadual de incentivo à música religiosa. O projeto do deputado Samuel Malafaia tem como diretrizes estimular o acesso à produção, registro e difusão das composições e a implementação de políticas públicas relacionadas à promoção da música religiosa. A proposta aprovada segue agora para sanção ou veto do governador. Já o deputado Márcio Canella propõe a criação do programa Vigor Não Depende da Idade na rede pública de saúde voltado para o público masculino da terceira idade. O programa deve diagnosticar, monitorar e tratar doenças comuns aos homens no período da andropausa, condição equivalente à menopausa das mulheres. A proposta complementa a lei de 2014, que criou a política estadual de atenção integral à saúde do homem. A matéria foi aprovada em primeira e retorna para a segunda discussão. Na terceira sessão extraordinária, os parlamentares analisaram o projeto do deputado Max Lemos, que pede a criação do programa Advocacia Vale, no estado do Rio. A proposta garante o direito de pessoas ou empresas serem representadas por um advogado em processos administrativos, sejam físicos ou eletrônicos. Também está previsto que toda empresa prestadora de serviço público, com faturamento anual acima de R$ 90 milhões, mantenha um posto físico de atendimento em cada região de atuação, com espaço aberto ao público para acompanhamento dos processos administrativos em curso. O projeto foi aprovado e segue para sanção ou veto do governador. Recebeu duas emendas à proposta da deputada Marta Rocha, que obriga as empresas prestadoras de serviços, entrega de produtos ou montagem de móveis e equipamentos, a fornecerem os dados referentes aos funcionários que vão atender à solicitação. A informação deverá ser repassada com no mínimo duas horas de antecedência ao serviço. A matéria será analisada pelas comissões. Já a deputada Tia Ju quer criar o programa Minha Escola, Nossa Escola, aprendendo a preservar nas unidades de ensino públicas e privadas do Rio. O objetivo é promover o engajamento dos alunos para cuidar e preservar o espaço escolar. Devem participar alunos, professores e toda a comunidade escolar. O texto prevê atividades como rodas de conversa e mutirões para limpeza e manutenção das salas de aula e áreas comuns da escola. A proposta foi aprovada em primeira discussão e retorna ao plenário para mais uma votação.